Quando o Zaque ouvem, os olhos eram de fé Quantos eramentos amava aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros eram não Outornos caindo secos no sol da minha mão Gimeirão entre cabeças, a ponta do rio esporam A folha do não me toque, o medo da solidão O veneno meu companheiro desata no cantador E desembolta no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Quando o Zaque ouvem, os olhos eram de fé Quantos elementos amava aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros eram não Outornos caindo secos no sol da minha mão Gimeirão entre cabeças, a ponta do esporam A folha do não me toque, o medo da solidão O veneno meu companheiro desata no cantador E desembolta no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabileira Um olho cego vagueia procurando por um Amém Desta manhã, esse dia É um bonde que me guia Sobre curvas e perigos Na lembrança dos amigos Sobe o morro da alegria Desce a ladeira do medo Viajo ao meio-dia Força crua de um segredo Esse dia posto ao meio Vi o limite de uns olhos E me olham passageiros Pelas ruas da cidade Leio as cartas dos leitores Nos jornais à madrugada Viajo pra muito longe Nesse meio-dia-dia Esse bonde lembra-se Então passageiro é o dia Sobe o morro da alegria Desce a ladeira do medo Viajo ao meio-dia Força crua de um segredo Esse dia posto ao meio Vi o limite de uns olhos E me olham passageiros Pelas ruas da cidade Leio as cartas dos leitores Nos jornais à madrugada Viajo pra muito longe Nesse meio-dia-dia Esse bonde lembra-se Então passageiro é o dia E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí